Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Hoje eu tô bom e tô mais curioso com a plateia do João Kleber quando ele manda parar. Chegou um monte de as coisas de uma vez só no correio, Fubá. Eu preciso abrir aqui porque quem mandou quer quem eu abra, quem recebeu quer abrir e quem tá lá do outro lado da cidade, que é a mãe. Não me importa ficar sabendo também. A mãe aí espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha, Fubá. Vocês também são. Tudo nós espicula, não é verdade, Fubá do céu? Ai, que delícia abrir a caixa postal. Vou ficar muito feliz, Fubá, mais contente, alegre e sorridente se eu soubesse se você tá inscrito no canal. Tem gente que não tá inscrevendo, Fubá, eu não sei mais o que que eu faço. Ô raça, coração peludo que não se inscreve. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube saber que vocês gostam desse vídeo. Daí o YouTube, manda pra mais gente. Aliás, muito obrigado, gente, que vocês estão arrasando no joinha. E o YouTube realmente tá mandando vídeo pra mais gente. Curva do 6, porque vocês são um amor na minha vida. Quem já fez tudo isso, aperte o sininho pro YouTube pra avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos abrir essas caixas agora, Fubá do céu. O primeiro que veio é esse daqui, Fubá. É da... Cláudia de Campo dos Goia... Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Nossa, esse povo não sabia fazer um nome de cidade mais fácil. Eu imaginava que ia chegar algum pacote do Japão, então, pra eu falar o nome da cidade. Nem que seja me colocar o CEP na tela. Magrão e fica sabendo onde que era e fica, na verdade, Fubá. Ai, Fubá do céu, espera aí, já vou mostrar pra vocês. Ai, que pacote cheiroso. Meu Deus. Ai, que belezinha os paninhos que vêm aqui, Fubá. Mas tem uma cartinha aqui pro mês, espera aí. Parabéns. O produto que você acabou de adquirir foi feito com amor. Olha isso, pra usar na minha cozinha. A mãe, se vê um negócio desse, ela vai meter a unha. Ela é capaz. Ó, a cartinha cumprida, tá escrito aqui, para Fubá, de Cláudia e André. Oi, Fubá, tudo bem com você? Você nos dá muitas alegrias com os seus vídeos. Daí, tá escrito todas as coisinhas aqui. Abraço dos seus admiradores, Cláudia e André, de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Ó, daí veio mais essa daqui, Fubá. Olha que bonitinha. E essa daqui, gente, ela é de colocar na pia pra secar a pia ou é de secar prato? Eu nunca sei, gente. Vocês precisam me explicar. Tem essa também. Gente, essa aqui é linda também, né? Olha, tá numa situação que eu vou ter que dormir com ela. E essa daqui, ó, toalhinha decorativa para banheiro. Mas, olha que bonitinha, Fubá. Veio tipo de uma... Um chacoalho daquele de Odalisca. Ai, tá quase colocando lá de cintura, Fubá. Se tiver algum árabe assistindo esse vídeo, já pode me procurar, querido. Tô aceitando. Cláudia e André, adorei as fainhas. Muito obrigado. Beijo do coração, não sei. Ah, gente, tá tudo bonito demais. Adorei o chacoalho. A próxima é da... Suzy, de Itatiba, São Paulo. Ai, me senti abrindo aquelas cartas que a turma joga pra cima lá no programa do Gugu. E aí, vocês sabiam que eu já escrevi uma carta pro Gugu, gente? Mas nunca recebi uma resposta escrita assim. Pelo menos, fala assim, li sua resposta e não vou te atender. O Gugu já tá no céu e minha carta não chegou ainda. O sonho de tudo pobre dos anos 80, 90, era mandar uma carta pro Gugu e ser atendido, né? Pois eu não fui. Olha, gente, não sei as coisas que veio aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, me senti finíssimo agora. Veio esse tachinho, esse negócio pra pintar cabelo. Ai, que chique. Pra mim não passar desaforo, né, Fubá? Veio esse daqui, que isso aqui? Ai, Fubá. Pulou. É uma colherinha de medida, Fubá, pra gente não errar na hora de fazer as medidas. Veio esse pente aqui também. Do que que esse pente, Jesus, que eu nunca vi? É um pente e uma escova, Fubá, que eu não faço ideia do que que seja. Veio mais um pincelzinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já vou tacar um espelho na parede e vou virar cabeleireira, querida. Olha, mais um desse pentinho aqui. Eu acho que deve ser um pro cabelo, um pro sovaco e um pra, né... Não vou nem falar porque esse canal é de família. É assim. Logo de família, Jesus. Veio esse daqui, que eu não sei o que que é. Mas tem dois coraçãozinhos, achei bonito. Veio esse, Fubá, o que que é? Ai, toca pra banho, porque a gente que faz permanente, né, a gente tem que cuidar do cabelo. Ai, um monte de luva. Mas eu tô me sentindo finíssimo agora, só falta ter cabelo bonito, né? E esse, Fubá, o último aqui pra vocês poderem ver, deixa eu abrir o seu. É, o que que é isso? Ai, o que que é isso? Ah, é toca. Ai, credo, toca de tripa. Tá escrito aqui, ó. Ai, é de abrir. Ah, mas eu já tava achando que era enfeite de Natal, querida. Se não virar enfeite de Natal isso aqui, porque é bonito, né? Suzy, você me deixou louco de profissional aqui, querida. Se começar a aparecer cabelo da turma manchado na cidade, vocês podem saber que é eu que abro um salão. Mentira, gente, eu não vou manchar o cabelo dos outros. Suzy, muito obrigado, minha querida. Adorei os presentes. Vou me sentir finíssima fazendo o vídeo pra vocês agora. O próximo, Fubá, esse daqui, é de Gabi e Edneia. Lá de São Bernardo dos Campos. Ai, que chique, gente do céu. Eu acho que eu já fui, se eu for verdadeiro, quando eu era criança. Vocês nunca ficaram sabendo que andou sumindo calcinha do varal de alguém? Era eu, não, mentira. Eu era bem criança, Fubá. Deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. Ai, que chique, tá abrindo, Fubá, tá abrindo. Calma aí. Olha aqui uma cartinha. Gente, como eu adoro a cartinha do seis. Olá, Fubazinho. Me chamo Gabi, conheci você por intermédio de minha mãe. Tá vendo, gente? A mãe trouxe a fia. Eu gosto de gente assim. Um vai buscando o outro. Na hora que vê, tá todo mundo enfiado pro meio aqui do canal. E daí tem toda a cartinha aqui. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo de cartinha, vocês... Que eu faço aqui lendo pra vocês. Beijos e abraços da Gabi e da Edneia. Vamos ver o que que vem aqui. Que eu sei que vocês estão curiosíssimas. Primeiro, Fubá. Tem esse daqui. Que que é isso? Ai, que bonitinho, Fubá. Olha que pecadinho. É um daquele negócio que você põe na cozinha, você vira assim, ó. Ai, que medo de virar e estragar. Ai, você deixa, Fubá. Na hora que dá o tempo, faz... Pim! Olha, tá escrito aqui que é do Japão. Ai, que chique, meu Deus do céu. Tô me sentindo linda loira japonesa. Olha, tem esse também. Que que é isso? Bala de açúcar mascavo. Ai, quem foi a alma abençoada que escreveu em português aqui? Porque eu já tava vendo, né, querida? Tava o hierogrifo do japonês aqui. Nossa, esse aqui já vai pro vídeo de experimentando as coisas. É uma bala japonesa, Fubá. Não é chinesa, não é coreana, não é holandesa. É japonesa. E tem esse aqui também, que que é? Observação. Nem a Isadora Regina tem um óleo atrativo e maravilhoso desse. Ai, já vi que é um óleo. Vamos ver se é da soia, se é da Lisa. Não, mentira. Esse aqui não é óleo de comida, gente. Pegou alicatinho aqui? Que esse alicatinho me faz tudo, querida. Corta a unha da mão do pé, arranca pelo do nariz e abre caixa ainda. Ó, feito exclusivamente pra você que deseja atrair muitos olhares. E quem sabe conquistar alguém especial. Ai, me senti naqueles programas de rádios antigamente, né? Que ia cantando a música ou ia traduzindo atrás. Vocês lembram disso, gente? Quem lembra das tradução do rádio tá no grupo de risco, viu? Tem um poder fortíssimo de atração. Use e abuse desse incrível óleo mágico e atrativo. Gente, eu vou me sentir uma cadela no cio, né? Vou sair pra rua. Vou voltar com um monte de macho atrás de mim. Me cobrando, né? Gente, olha esse vidro. Não presta atenção no óleo, mas olha esse vidro, gente do céu. O negócio fazendo tic-tac aqui ainda, ó. Mas será que óleo atrai macho mesmo? Vou tirar de cavar aqui, né? Gente, que óleo cheiroso. Cheiro pra vocês verem. Meu Deus. Hum... Mas eu quero beber esse óleo, querido. Eu quero voltar em barrigada, engravidada. Fim na mão e puxando três na outra ainda. Mentira. Eu não sou baixa assim, não. Ai, que interessante. Ah, meu bem. Pois é essa sexta-feira mesmo. Se vocês me vêem fazendo story na segunda-feira, assim, com sorrisinho a mais, vocês podem saber que é o óleo. Não é o óleo da minha cara. É o óleo da paixão aqui, ó. Gabriela e Etnéia. Muito obrigado. Um beijo. Adorei os presentes. Vou testar tudo aqui. Vou passar no corpo. Nossa, eu vou fazer de tudo aqui, querido. Dançar, cantar e sapatear. A outra caixa, Fubá, é essa daqui. Cadê? É do Rodrigo, lá de Itu, São Paulo. Itu não é aquela cidade que tem as coisas grandes, Fubá? Imagina o tamanho da dívida desse povo. O SPC chega a gritar no meio daquela cidade. A dívida não é nada, né? Imagina o tamanho da língua das fofoqueiras que moram em Itu. Meu jeito, eu não tô falando mal de Itu. Porque imagina o tamanho do coração de quem mora em Itu. Ai, ganhei a estrelinha agora, não sei. Arrumei, né? Não pode falar mar na cidade dos outros. Deixa eu abrir aqui. Gente, mas tá muito cheiroso demais. Nossa, é uma carta dentro de uma carta. Peraí, vamos abrir essa aqui. Meu nome é Rodrigo, tenho 15 anos e amo assistir seus vídeos. Ai, que chique, gente do céu. Não importa quantos anos vocês têm. Eu adoro que vocês assistam eu. Ela é do Rodrigo e da mãe Regina. Mas veja bem aqui de vocês. Além da carta ser cheirosa, gente do céu. Tem uma capivarinha. Ai, que chique, gente. Uma capivara é uma capivara. Ai, que bonitinha. Vamos ver o que que tá na caixa agora que eu tenho certeza que vocês já tão pulando de curiosidade aí. Tem gente mordendo o rabo do próprio cachorro. Vocês não façam isso. Se vem com a purga no vão do dente, imagina. A turma falou, olha lá. Seu dente tá com cara. Você fala, não é cara, querido. É purga. Ai, credo. Ai, que belezinha, gente do céu. Olha. Um monte de enfeitinho. Primeiro, ó. Tem um lacinho. Ai, que delícia puxar laço. Ai, enfeitinho de Natal. Olha, fubá. Essa arvrinha. Tem também um prendedorzinho de roupa. Deve ser pra prender fio dental. Não, mentira. Ah, não. Olha, vocês muito faladeira que vocês são, gente do céu. O prendedor de roupa é porque aqui é o tipo de um varalzinho, ó. Pra prender as coisas. Ai, eu não conformo vocês ser faladeira desse jeito. Deixa eu colocar de volta aqui. Ô, racinha que vocês são. Tem bolinha. Tem sapatinho. Tem a roupinha do Papai Noel. Aqui, se você tiver um pincher, você já pode vestir ele também. Tem a guirlanda. Tem outra roupinha de Natal. Tem o gorrinho. Peraí, que escapou da minha mão aqui. Deve ser alguém que já tá querendo, né? Os olhos de vocês é feroz. Tem a arvrinha de Natal. E tem a bolinha de Natal. Gente do céu, como vocês são caprichoso. O Instagram de quem mandou vai tá aqui embaixo, viu? É o Crochetando Amizades. Vai tá aqui embaixo pra vocês poderem ver. Gente, eu adorei esse negocinho aqui. Já vai pros meus enfeites de Natal, né? Eu tenho que fazer urgente. Já tá quase no carnaval. Já é nóis aqui aí da cru. Rodrigo e Regina. Muito obrigado. Adorei o presentinho dos seis. Nossa, que presente cheiroso, gente do céu. A próxima caixa, Fubá, essa daqui é do Douglas. De Marília. São Paulo. Vamos abrir aqui pra lá e ver. Pera lá. Deixa eu abrir com cuidado. Que isso aqui embalaram tudo. Tá mais guardado que o segredo da Coca-Cola. Tá abrindo, tá abrindo. Calma aí, Fubá. Calma lá. Ai, meu Deus. Que curiosidade. A minha amiga dona de casa também tá com curiosidade na casa? Então se inscreva nesse canal. Não fique só olhando. Taca o dedo no negócio aí. Não faça a feiura pra mim. Que eu tô abrindo a caixa pra você. Pera lá. Ai, que bonito, Fubá do céu. Embrulho. Ó, vocês vão ver primeiro que eu, Fubá. O que sabe o que é? Ó, esse daqui é pra mãe. Então eu vou ter que levar pra mãe lá. O que que é? É uma bebida. Bebida, mas qual bebida que é? Deixa eu ver. Eu nunca vi essa bebida na minha vida. Não sei o que que é. Ué, é tequila, mãe. É tequila. O senhor não fala que bebe tequila direto? Não, não é? Nem conhece tequila. Olha, fala que é mentira do senhor. Agora veio tequila de verdade. O senhor nunca bebeu tequila de verdade, né? Não. Eu não acredito. Nunca bebeu tequila de verdade, mãe do céu. Agora você vai saber o que que é. Agora tem o tequila de verdade. Mãe, praticamente uma mexicana agora. Ai, senhor. Deus te abençoe, Doga e Dani. Adorei. Mais tarde eu já experimento um óleo. Ai, meu Deus. E esse daqui é pra mim. Calma que eu já vou abrir pra vocês. E tem a cartinha. Fubá, obrigado por nos fazer mais felizes com seus vídeos. Adoramos você. Douglas e Dani. Ai, gente. Vocês que fazem eu feliz? Só pelo fato de vocês estarem aqui comigo agora. Nesse exato momento ao vivo e a cores. Eu já fico louco de feliz. Isso é o amor da minha vida. Deixa eu abrir aqui o presentinho. Porque senão eu sei que vocês vão quase morrer de curiosidade dessa vida. Que se tem uma raça curiosa dessa turma que tem nesse canal. Tudo especula de rodinha. Deixa eu abrir aqui. Calma lá. O que que é isso? Mas, gente. Vocês não vão acreditar o que que veio? Arroz preto, fubá. Olha isso daqui. Nunca vi na minha vida. Ai, com quem será que come? Tem que comer com os dentes pretos pra combinar, né? Mentira. Combina com carnes, fruto do mar, peixe, castanha, querida. Um arroz preto dentro da minha casa combina até com ovo. Nunca vi arroz preto na minha vida. Gente, vocês querem que eu faça uma receita de arroz preto nesse canal? Ai, eu nunca vi isso. Você já ouviu falar de arroz preto, gente? Isso aqui é bom pra aquelas visitas que é acostumada a vir na sua casa. Bem na hora da janta, do almoço. Na hora que ela bate os olhos no seu prato, vê o arroz preto. Daí você fala pra ela assim. Ai, meu Deus do céu. Eu tava estragado. Tô comendo na hora do desespero. A visita volta pra traqueiro e Michael Jackson. Que tem visita que é capaz. Douglas e Dani. Beijo. Muito, muito, muito obrigado. Tô curiosíssimo pelo arroz preto aqui. Pra ver que sabor que tem. Que a cor nós já sabe, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e abrindo as coisas. Eu espero que vocês tenham se divertindo. Eu adorei estar junto aqui com vocês. Meu maior presente é nós estar junto, fubá. Nós, se eu pudesse abraçar vocês, agora eu abraçava. Mas sinta abraçado no coração do seu. Aqui embaixo tem playlist. Não é porque eu abracei o seu, vocês não vão ver a playlist, né? Não faça feiura pra mim. Traga mais gente pro canal. Isso é importantíssimo, fubá do céu. Aqui do lado tem mais dois vídeos que vocês assistem. Pode ser que você goste de um desses dois. E sorria sempre, sorria, fubá. Porque eu gosto de saber assim que vocês estão muito felizes, alegres. E se eu puder arrancar pelo menos um sorrisinho de vocês todo dia, eu já me sinto realizado, sabia? Eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.